Conta-me, mais uma ocorrência envolvendo a viatura Maria da Penha em proteção à mulher. Como foi essa ocorrência? Nós estávamos em patrulhamento, aprendendo as vítimas na área rural, quando recebemos a solicitação via smartphone do equipamento da patrulha Maria da Penha, onde a vítima encaminhou o áudio e pelo áudio nós podemos ouvir o agressor ameaçando ela. De imediato a gente acionou a central nossa pedindo uma viatura que estivesse mais próxima ao local. A ocorrência foi pelo bairro Adéleca Viga, onde foram deslocadas algumas viaturas e chegando no local a viatura se deparou com um indivíduo, onde o mesmo veio a resistir à abordagem. Bastante agressivo, sendo necessário o uso de armamento não letal, porém ele foi contido e estamos agora com a vítima aqui na DDM apresentando o fato. E a ocorrência de descumprimento de medida protetiva, que a vítima tinha uma medida protetiva contra ele. Ela nos informou que é a mãe dele e já há bastante tempo possui essa medida e ele é usuário de entorpecente, então possivelmente sob efeito ele foi até a residência, onde ele invadiu a residência e de imediato ela comunicou à patrulha Maria da Penha. Fomos até o local, a primeira viatura a chegar no local. A vítima demorou um pouco aí que abriu o portão, porque o indivíduo estava impedindo. No que ela abriu o portão, fomos tentar detê-lo, ele já veio para cima com chutes, socos, pontapés. Foi necessário usar de meios para contê-lo, onde com a chegada de uma outra viatura no apoio, conseguimos aí deter o indivíduo. Foi lesionado aí nessa situação dois guardas e ele também ficou aí um pouco lesionado aí devido à luta corporal que houve no local. É uma idosa de 61 anos, ela tem medida protetiva desde 2018. Como vocês agem dessa forma que quando a vítima pede socorro pelo smartphone e vocês chegam no local, qual a primeira atitude? Primeira atitude, se o indivíduo estiver no local, eu contei o indivíduo, se ela alega que tem a medida protetiva. Contido o indivíduo, a gente pede para a vítima nos fornecer a medida protetiva que é expedida aí pelo juiz. Com essa medida em mãos, é conduzido para a delegacia, a delegacia da mulher, para ser aí tomadas devidas pelo local. Agora o indivíduo foi conduzido à delegacia de defesa da mulher, será tomada as providências? Exato, agora a autoridade vai possivelmente ratificar aí o que já está na medida protetiva e possivelmente vai recolher o indivíduo.